Vai, 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 vai segurar, mais uma doida R.F. do Império, vai, 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 vai Obrigado, vai, vai, deu valor, agora perdeu Agora perdeu, tô tranquilo, tô vivendo do jeito que eu sempre quis Desapeguei da novinha, mandei pra LX E tô vendo teu veneno do alto do camarote Louco de Skunk, toma no Sirac Louco de Skunk, toma no Sirac Louco de Skunk, toma no Sirac Louco de Skunk Eu tentei, ela não aceitou Me declarei, ela não acreditou Mas tempo passou, saí desse carro O mundão girou, ai, o Lio estourou Agora perdeu Agora perdeu, tô tranquilo, tô vivendo do jeito que eu sempre quis Desapeguei da novinha, mandei pra LX E tô vendo teu veneno do alto do camarote Louco de Skunk, toma no Sirac Louco de Skunk Agora perdeu, tô tranquilo, tô vivendo do jeito que eu sempre quis Desapeguei da novinha, mandei pra LX E tô vendo teu veneno do alto do camarote Louco de Skunk, toma no Sirac 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 Vou atrás das putas, quero cachurrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça Então, é de a dona de casa É vulgar na dona de casa Vou atrás das putas, quero cachurrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça Então, é de a dona de casa Tá ligado? Meu coração tá partido, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Ela terminou comigo, faz um mês sair perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava nem outra barata de amiga que quer eu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Vixe, fodeu, 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 fodeu